O DIAMANTEIN O que é que vem a ser isto? São refugiados, pá Refugiados? É verdade, eu nunca fui lá muito dotado na cabeça E não conhecia nada fora do futebol Mas quando eu vi os refugiados Eu fiquei traumatizado E perdi o meu talento A carreira do DIAMANTINO Está praticamente a caralho Estas são as minhas manos Se calhar não vão gostar delas Confesso que é por causa delas Que vão acontecer coisas bem maravilhosas O DIAMANTINO vai ser o nosso ícone E depois será clonado pelo partido A minha Nossa Senhora Mas é por causa deste Tido que eu vou encontrar o Rajen O menino que eu vou ajudar E que acaba mudando a minha vida Tu tens de fazer uma cara como se tivesses Uma cara bonita, profunda Tens de fazer a cara de um peixe Só que a partir daí Tido vai pelo canapá E no entanto eu não queria que nada disto acontecesse Eu só quero fazer o bem Mas eu vou parar de falar agora Senão vocês vão ficar dizendo que já viram tudo no treino E além disso Os jornais e as revistas falam melhor do que eu Falam tão bem, mas tão bem do filme Que até fico envergonhado Mas esta é mesmo uma história do Camão Venham ver ao cinema Eu prometo Vocês vão ficar conhecendo os meus talks especial No A CIDADE NO BRASIL